Bom dia, hoje são 21, hoje é 21? 20. 20, hoje são 20 de maio e hoje, gente, hoje é um tipo especial, sério, mas enfim, vamos voltar. Hoje é 20 de maio, eu não filmei segunda-feira porque eu não fiz nada assim, fiquei com a família e acho melhor não filmar. Eu não filmei na terça, passei um dia com a prima minha, o marido dela e a filhinha dela, então eu preferi dar privacidade pra eles. E não filmar, mas hoje é quarta-feira, quarta-feira, dia 20 de maio, eu estou eufórica, sério, eu estou eufórica, porque estou muito ansiosa e eu tô com o rosto todo ressecado, eu tô sem maquiagem, porque tá muito ressecado o meu rosto e eu só tô com o hidratante. Ele tá por causa do frio, tá ressecado aqui, 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 a boca tá toda ressecada, então, maquiagem. Mas hoje é um dia muito especial, gente, hoje eu vou pro Jô, sabe, eu já fecho o programa do Jô e eu sou muito fã dele, muito. Eu acho ele um cara muito inteligente e ele e Pedro Bial pra mim, são, sabe, caras que deveriam ser bem mais aproveitados. Jô consegue ainda, o programa dele é muito bom, tem uma qualidade muito boa, então ele ainda consegue, eu sou muito louca por ele. Gente, eu sou muito apaixonada, eu ficava desesperada quando ele adoeceu, que eu, ah, não é possível que o Jô vai morrer, eu não vou conhecer ele. Gente, eu vou conhecer ele, vocês entendem o que é isso? Eu tô quase gritando aqui, só que eu nem posso gritar, mas enfim, hoje eu vou conhecer ele. Tô muito, muito, muito ansiosa, muito devagada, muito tudo, muito, sabe, eufórica. Eu sou muito eufórica, então, sem comparação. E eu te espero uma amiga minha, tô aqui na região de Morumbi, a gente vai pro hotel se arrumar, e de lá a gente vai para a Globo, uh, mais toda a Globo, uh, mas enfim, é isso. E eu vou contando pra vocês, vou mostrando pra vocês tudo isso, que tá me deixando muito ansiosa e muito feliz. Então, beijo, bom dia e segue comigo. Eu acho que eu sou bem, não é? Cheguei, gente! Gente, eu não sei se vocês estão me escutando, porque eu tô falando bem baixo, porque eu estou falando bem baixo, porque eu estou morrendo para a mãe, eu vou falar alto e ficar filmando, mas eu tô aqui sentada na sala de espera. É, no primeiro ano, esperando o maior horário, são 3h18, olha aí. E é isso, eu tô aqui sentada agora ainda, e eu vou ver se posso mostrar pra vocês, eu não sei. Mas, se puder, eu estou mostrando, uh, uh. ...os acessos, localização de equipamentos especiais e informações importantes. Você conheceu a sala de espera do Estúdio 3. E é isso, eu tô aqui, gente. E é isso, eu tô aqui, gente. E é isso, eu tô aqui, gente. Oi, gente! Oi, gente! E o programa já acabou. Teve vários convidados, teve Ipéricos, teve Luísa Posse, teve um cara lá que eu não lembro o nome, teve Daniela Oliveira, e outras pessoas que eu não lembro. E eu acabei de sair, são 8h, eu acho, 8h, e eu tô aqui no Jovem Morumbi. E eu vou passar daqui pra dar um tempo pra eu esperar a minha amiga, que ela acabou não indo comigo, eu fui com o meu primo. Então eu não tô dando tempo, então eu tô esperando ela pra gente ir ao hotel. Talvez a gente faça alguma coisa, talvez não. Mas provavelmente se a gente for fazendo, eu não sei o que eu vou filmar, mas eu dou um feedback pra vocês sobre. E é isso. Eu tô agora aqui caminhando. Depois eu vou falar um pouco, sabe? Eu vou falar agora. Ai, gente, o Jovem é muito lindo, sério. Ele é muito fofo. Ele é muito lindo. Ele, ai, eu sou muito suspeita pra falar, mas eu adorei o programa. A atenção, a organização, o cuidado que eles têm com tudo. É bem interessante, é bem gratificante, bonito, sabe? De ver essas coisas. E eu estou com vontade de tomar um café, no Starbucks, mas eu acabei de comer. Um sonhante natural, ó, que eu vim aí. Eles me deram. E então, ai, eu não vou comer agora. Ai, eu tô cansada também. Enfim, continuou com muito frio, eu tô dentro do shopping. O shopping tá bem mais quente do que lá fora. Lá fora tá muito frio e eu tô penando. Mas, enfim, é isso, gente. É isso, eu tô apaixonada. Eu vou deixar um monte de fotos pra vocês, alguns vídeos que eu consegui fazer hoje. Todos sem áudio, claro. Dependendo dos direitos autorais e tal. Mas vou deixar todos sem áudio. Mas vou botar alguns trechinhos que deu pra gravar. Colocar algumas fotos, sabe? Que eu tirei, tudo certinho. Pra vocês verem. E é isso, eu vou dar mais uma volta aqui. Enquanto eu faço hora. Aqui no shopping. Mas eu já falo com vocês de novo. Quando eu sair daqui, eu vou no hotel, tomar banho. Trocar de roupa. Mentira. Eu vou no hotel, tomar banho. Me arrumar de novo. Pra sair. Sei lá, não sei. Vou pensar ainda. O que é que eu faço. Porque nesse frio ninguém merece. Mas é isso, gente. Um beijo. Oi. Oi. Hoje eu estou aqui pra finalizar esse vlog. O vlog do programa do Ju, que eu amei. Hoje não é dia 20 de maio. Mas eu estava editando esse vlog. E eu senti a necessidade desse vlog ter um final. Então eu estou aqui pra finalizar. Eu quero dizer, primeiro, que eu não fiz mais nada. Eu me encontrei com minha amiga. A gente foi pro hotel. Se arrumou. Saiu. Mas em São Paulo tinha muita coisa fechada. Então a gente não fez nada. Depois a gente voltou pro hotel. Dormiu. No outro dia, tínhamos planos. Mas não deu certo. Então passamos o dia na Paulista. Até filmei um pouquinho da Paulista pra vocês. Que eu vou colocar em outro vlog. Que vai vir depois desse. Coisa do tipo. Mas eu quero falar agora, sim. Primeiro eu quero agradecer muito a produção do Josuares pelo convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo. Até então porque eu moro muito longe de São Paulo. Então é uma oportunidade que vai ser muito difícil de eu ter. Pra eu ter essa outra oportunidade dessa, eu preciso estar em São Paulo. E nem todo dia eu estou em São Paulo. Então eu fiquei muito, muito, muito feliz mesmo. Eu amei o programa. Amei tudo. E às vezes eu paro e fico pensando assim, sabe? Ai, gente, que emoção. É um sonho. É um sonho mesmo. E sabe, eu quero dizer também, antes de finalizar esse vídeo, que Josuares me aguarde. E que daqui um dia você está me entrevistando. Não descobri como. Nem o quê. Mas em breve eu estarei no programa do Jô. Eu estarei no programa do Jô. Sendo entrevistada por ele. Então, quem acredita sempre alcança, né? Então é isso. Eu quero deixar um beijo bem grande pra vocês que estão me assistindo. Chegaram até o final desse vlog. E até os próximos vídeos. Tchau. Tchau.